E me conta, cara, como você conheceu a Black Bankers, meu irmão? Felipe, eu tenho 23 anos, sou aqui de Belo Horizonte. Venho no mercado desde mais ou menos uns 15, né? Porque sempre ajudei meu pai no ramo de representação de vendas. E o meu primeiro contato com o mercado financeiro foi com 19. E eu consegui ser estejado no Itaú. Cara, se aparecer na minha vida, um dia no almoço, eu estava no Itaú ainda, tinha um menino falando assim, nós, esse cara aqui do Instagram, não sei o quê, falam as verdades, mas eu acho ele muito falastrão, não concordo muito. Eu falei, deixa eu ver quem é esse cara aí. Aí eu peguei e comecei a seguir, cara, eu gostei das coisas que você falava, você estava fazendo aquela viagem na Europa, falava assim, o cara fala que as verdades servem pra gente, né? Eu comecei a seguir, comecei a acompanhar, gostei. Como estava a tua carreira nesse momento? Transição, você não tinha sido aproveitado, aí vai pra uma cooperativa. Como é que você estava nesse... Como era o Felipe nesse momento de carreira? Tipo assim, eu primeiro coloquei a culpa no gestor, que não me contratou, né? Terceirizei todos os meus problemas. Assim, pô, mas o meu gestor é um abençoado, quando falou outras coisas, não me contratou, não sei o quê. Depois comecei a tratarar pra pensar, mas peraí, o problema foi todo meu. Eu que não fui, eu que não fiz, né, por onde ser contratado e tal, deixei de entregar o resultado, eu comecei a pensar, eu já fui pro Cicobi, então a cabeça é diferente. Porque o curso da cooperativa ser um pouco menor, já falei assim, não, lá eu vou chegar, eu vou destacar, eu vou resolver os problemas, lá eu vou ter que ser a solução dos problemas. E acabou que eu cheguei no Cicobi, deu tudo muito certo, eu comecei a entender o fato do sistema e tudo mais, já comecei a essa referência, e aí daí pra frente foi só soladeira fino, não se teve, mas se a gente voltar pra mimimi, pra ficar chorando, leite derramado, foi só fazer o meu serviço mesmo e resolvendo. Mas, pelo que eu entendi, você teve uma virada de chave, né? Você deve ter tido uma avaliação comportamental tua sobre um período que você não teve êxito, e aí você decidiu virar a tua chave. Foi isso, mais ou menos, que aconteceu, né? Mais ou menos isso, resolvi ser dono do meu destino, deixar que ninguém fazia, eu meio que tenho que fazer minhas coisas. Bacana, bacana. Aí o tempo passou um pouco mais, e aí, cara, você decidiu entrar na Black. Cara, por que você deu o voto de confiança, de investir? A gente sabe que a Black existe um senhor investimento, o que fez você tomar a decisão de estar investindo conosco pra se desenvolver? Me fala um pouquinho sobre isso. Uai, Testa, começou com o convite do Santander, né? O Santander me chamou, eu falei assim, eu não me sentia preparado pra assumir o desafio, eu falei assim, eu tenho que procurar alguém que pode me ajudar a superar esse desafio. Aí você foi até, né, que eu até te chamei, eu queria entrar pra mentoria, não tinha mais lá, tinha mais, eu tô em imersão. Eu peguei, entrei pra imersão, e falei assim, uai, gostei do que eu vi na imersão, do que tinha lá, assim, aí sabe o avanço da mentoria. Já tinha testado a profundidade do rio com o pé, então eu vim colocar o outro, que o negócio foi bom, e a gente foi. Entendi. Então, o motivo do qual você deu esse voto de confiança pra gente foi porque você sentiu que o seu novo desafio, que no caso era o Santander, iria te exigir velocidade, entrega, e você entrou na Black. Cara, como é que foi tua experiência conosco no início? Maltrato, ser humano, acordar 5h30 da manhã pra ter aula dói demais, mas você vai vendo... Você vai vendo os frutos do resultado. Você começa a fazer uma venda construtiva, você entende a realidade do cliente, você não empurra mais no cara, você consegue falar, o cara paga R$200, é o menos seguro com você? O cara vê no real valor daquilo. Você não empurra pro cara mais, você consegue gerar valor pro cara, o cara fala assim, não, hoje eu deixo de tomar a cerveja no final de semana pra pagar o seguro que eu fiz com você, porque é muito importante, eu protejo minha família. Isso é gratificante, você consegue gerar valor pra pessoa. Você não é só mais um empurrado, você não é mais um gerente que tá lá negando o limite do cara. Você gera valor, isso é muito bom. Você ser um diferencial na vida da pessoa, você ser o gerente dela, pode ter oito pontos, você ser no principal, já vale tudo.